Vamos falar sobre a informação, professor? Eu acho que tá todo mundo cansado de informação, né, Ivanildo? Mas o que a gente faz com essa informação, né? Essa é uma pergunta extraordinária, né? O que eu faço com a informação? A informação chegando até mim é uma coisa. Agora, o que eu faço com ela é a minha responsabilidade, né? Como eu lido com essa informação, é uma responsabilidade sua. E hoje tá difícil lidar com informação de todas as maneiras, né? Seja a informação que vem, né? Uma informação simples que vem do seu filho, que você tá em casa todo dia com ele e já começa a ficar cansado, né? Eu tinha um grande amigo, Ivanildo, e ele dizia assim, quando eu falava, pô, aquele cara é legal, ele falava assim, eu vou colocar você pra morar uma semana com ele. E aí depois você me disse, ele é tão legal assim, né? Imagina todas as pessoas que estão aí, pessoas que têm aí uma casa com dois cômodos, três cômodos, né? E estão aí com essas pessoas e às vezes quatro, cinco pessoas na família e estão todos ali confinados, uma dificuldade muito grande financeira, psicológica e etc. Aí vem uma notícia e como reagir positivamente diante dessa notícia, né? Eu tenho uma experiência bem agora próxima, né? Que faleceu uma irmã minha e não é tão simples assim, viu? Como é que conviver, né? Porque eu moro num apartamento de 43 metros quadrados com cinco pessoas. Sim. Cinco comigo. E às vezes as pessoas acreditam que isso é simples de conviver. E não é um aprendizado diário, diário, né? Porque eu faço um dia sim e um dia não. É muito complicado. Mas assim, mas eu sou um cara de muita sorte, né? Eu tenho um cara de muita sorte porque eu tenho amigos e amigos que... Amigo que não me deixa... Não me deixa ficar sozinho. Porque eu tenho uma tendência a isso, né? E o meu amigo, ele não me deixa, né? Ele tá aqui do meu lado e ele não permite que eu fique só. Mesmo ele não sabendo disso, mas ele não permite que eu fique só. Existe uma questão interessante, né? O isolamento social, ele não é um isolamento dos seus amigos, das pessoas que você conhece. E às vezes as pessoas perdem muito tempo na internet, por exemplo, vendo as mesmas notícias, olhando a mesma, assim, a mesma carniça, né? Em torno do tema, essa guerra de poder que tá estabelecida em torno do Covid também. E aí com tudo isso, com tudo isso, perdem a oportunidade no final de pegar essa mesma banda de internet e ligar pras pessoas que ela ama, falar com os amigos, fazer uma lista positiva das pessoas que não vêem há muito tempo, reorganizar, ou seja, como conduzir a sua vida. E pra isso eu chamei um especialista aqui, um especialista do bem. Inácio acabou de chegar conosco. Boa noite, Inácio. Só por Deus falar com essa máscara aqui, viu? Mas temos que seguir aqui e dar o exemplo, né? Então, minha gente, olha, realmente essa guerra de informações, ela tá muito louca, muito maluca. Mas uma coisa importante é você buscar os canais corretos. E uma coisa, independente desse coronavírus, é que se você ouve notícia ruim todo dia, como é que você acha que seu dia vai ser? Como é que você acha que sua vida vai ser? Se você pega esses programas de televisão que só fala coisa ruim, a sua vida vai ser ruim, minha gente. Desgraça, morte, atropelo, isso acontece todo dia. Um casal, um homem mata a mulher, a mulher mata o homem. E aí? Você vai fazer o quê da vida? Vou mudar de canal. Vem aqui no que eu faço com isso. Não, e o pior, né, Inácio, que assim, antes do Covid, a pessoa já tinha aquele hábito de assistir aquele programa que só fala de morte, só fala de tudo. Só que no dia seguinte, ele saia pra trabalhar, oxigenava o cérebro, oxigenava a mente, mudava de padrão, trocava de ambiente e voltava no final da tarde, meio de saco cheio, pra assistir o mesmo programa de novo. Mas, no entanto, existia uma rotina que o tirava desse processo, desse meio. Isso acabou. Então, assim, esse mesmo programa agora tem um efeito negativo, né, não é científico isso, mas multiplicado por 10, multiplicado por 20, vai multiplicar, né, pelo inverso da sua capacidade de ser resiliente, né, pela sua capacidade de aguentar tudo isso aí de uma maneira inteligente. Ah, já resiliente. Você quer um limpador de para-brisa aí, pessoal? Não, a coisa aqui tá feia, rapaz, a coisa feia. A máscara e o óculos não convivem muito bem, viu? É meio difícil. E meu óculos fica aqui toda hora, aqui embaçando, tá difícil, mas vamos lá. Agora, eu lembro quando assisti um filme, um filme até interessante, é um filme, é um desenho, chama Kung Fu Panda. E tem uma hora no Kung Fu Panda que é extremamente interessante, né, então ele chega assim, Mestre Ogui, Mestre Ogui, eu tenho uma péssima notícia. Aí o Mestre Ogui, oh, Chifu, não existe notícias ruins, existe a notícia. Nós é que a tornamos boa ou ruim. Aí ele fala assim, o dragão guerreiro fugiu, o dragão... Oh, isso é uma notícia ruim. Ou seja, por mais preparado que você seja, quando a notícia chega e ela te confronta, inevitavelmente você tem uma reação, porque afinal de quando se picar sai sangue, né, Inácio? Então, você tem essa reação e para mudar essa reação é preciso muita determinação, é preciso olhar para você todos os dias, é preciso refazer os acordos, não só externos, mas também internos. Ou seja, se colocar à disposição para ver outros programas, fazer uma agenda positiva das pessoas que você não vê há muito tempo e talvez ligar para elas, entrar em contato, né? Olha lá, quantos amigos você deixou de conversar ao longo da sua história e que hoje é tão fácil você encontrá-los no Facebook. E é uma oportunidade para você reatar laços, né? Então, aqui a gente está dando dica de como você pode viver melhor no final, né? E ele vai, você vai encontrar, ele vai contar as histórias dele, você vai contar as tuas, talvez você leve uma ou duas horas legal. E pode ter certeza, é a mesma banda que você gastaria para ficar vendo aquele monte de vídeo que não te leva a nada na internet. Com certeza. E com isso você pode fazer muita coisa diferente, né? O que vocês acham? Só leva, a gente vai ficar com mais medo, né, Inácio? É, ontem eu vi uma reportagem muito bacana no Fantástico, uma psicóloga, psiquiatra, que criou um canal para você falar com um idoso que não recebe ligação. Só que se você faz isso com os outros e não faz com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, nós já estamos... Agora sim, você falou bem, é verdade. Então, o que acontece? É ajudar os outros começando da sua família, das pessoas que você tem convívio, das pessoas que você ama. Então, gente, eu acho que uma coisa, eu aprendi até com o Arthur, né? O Arthur, às vezes ele sonha e ele fica com aquele negócio na cabeça, Pai, eu não consigo dormir. O que eu faço com isso? Eu ligo a televisão, ponho lá no Mr. Bean e a gente dorme. Quer dizer, no fundo é isso, né? Eu gosto do Inácio, que o Inácio é esse otimista inveterado, né? E é muito legal, porque eu também, quando eu tô meio assim, que eu faço, ligo pro Inácio. E no fundo é isso, né? Você precisa encontrar as pessoas que vão te colocar pra cima. Quais são as pessoas que... Esse novo acordo que é legal, né? Quais são as pessoas que te potencializam? Quais são as pessoas que te colocam pra cima? Quais são as pessoas que te colocam pra baixo? Ou seja, você precisa aprender a reorganizar e olhar pra sua vida, olhar pro seu momento. Porque tá difícil. E todo mundo tá olhando exatamente pra um grande problema, que é meu, que é do Inácio, que é do Ivanil, que é de todo mundo. Você olha pro seu emprego e fica, ai, meu Deus, o que vai acontecer? E nós somos empresários, mas nós estamos olhando porque, ai, meus clientes, sai tudo. E no final, se eu ficar olhando pra tudo isso, durante o meu dia, eu não vou pra lugar nenhum. E o nosso cérebro, gente, pelo viés de negatividade, a probabilidade é de 4 pra 1. 4 pra negativo, pra 1 positivo. Então, se eu não fizer os meus reacordos internos, se eu não olhar pra minha história, se eu não acordar todo dia e falar assim, não, hoje vou fazer um dia legal. Se eu não trabalhar o meu cérebro, o meu inconsciente, e aí vai uma dica, trabalhe antes de dormir. Amanhã eu vou ter um dia maravilhoso e durma. Deixe o seu inconsciente procurar essa maravilha que pode acontecer no seu dia seguinte. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM